E também uma estreia da cúpula da Canelite, que é uma cúpula em acetato, e ela é preta com bolinhas douradas. Então ela vai dar um clima aqui na sexta-feira, que eu curto muito. Então isso aqui vai ser o must do... Essa cúpula de acetato, eu só vou explicar como é que eu faço. Eu forro a taça com sal grosso, aí por cima do sal grosso é que eu coloco a vela, aquela vela que vem dentro de uma pecinha de metal. Eu troquei a taça do vídeo anterior, da parte anterior, porque essa aqui tem uma proporção menor, vai ficar mais alta. E além disso, para ficar mais alta, eu coloquei em cima de uma base de vidro, uma caixa de vidro que eu coloquei emborcado. Coloquei então um caixa de sal de cada lado, depois eu vejo se está bem simétrico. Então... E aí E aí E aí E aí O que é isso?